Se for pagode 90, eu tô dentro, vô! Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento Mas o tempo passou e eu vou te dizer como eu penso Fica mais fácil sem te desadmitir Que estava errado reagir sob o calor A dor não cabe mais, ajusta o nosso time O que aponta o casador, amor Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o comentou A gente faz uma viagem enrelida Esse nosso disco, amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Ei, meu amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Amor Legenda por Sônia Ruberti